Olá, meu deus náticos, tudo bem com vocês? Para um pouco, estou de visual novo sim, mas depois eu explico a vocês porque foi que eu desapeguei deste cabelo. Bom, a pessoa já usou maisena, leite de coco, limão, creme de leite, o que foi mais que a pessoa tascou no cabelo. E mais outras misturinhas aí que a gente tem em casa, então por que não tacar goma de tapioca no cabelo? Pois é, eu estava querendo uma nova aí, receita caseira, e lá no grupo do WhatsApp eu perguntei às meninas, se as meninas já tinham feito hidratação com goma de tapioca, sabe aquela farinha que você faz beiju ou a crepioca? Então, e as meninas me disseram que algumas já fizeram, outras não, gostaram, então eu resolvi trazer para vocês essa aí hidratação caseira com goma de tapioca, e o resultado, gente, é isso aqui. O cabelo fica leve, não fica aquele cabelo pesado, e é maravilhoso. Usou a tapioca, fez um efeito melhor do que a maisena no meu cabelo, isso aí sim eu reparei. Certo, meus amores? Qual são os benefícios da tapioca? Olha eles aí. Então, meus amores, é isso, tá bom? Essa foi minha receitinha da semana, a louca das misturas, que eu vim trazer para vocês, certo? Acompanhe aí o passo a passo, como foi que eu fiz toda a nossa misturinha, tá bom? Eu usei a hidratação da Forever Liss, que foi a TPM, tá bom? Que eu ganhei da Lili, ela me mandou aqui nessa vaselinha, tá? A TPM. E eu usei também óleo de coco, uma tampinha de óleo de coco, mas se vocês não tiverem óleo de coco, podem usar qualquer outro óleo, ou então o Bepantol. Como eu não tinha o Bepantol, eu usei o óleo de coco, certão? Vai ficar aí o passo a passo para vocês, espero que vocês gostem, e até o próximo. Fui! Bom, meus amores, vamos lá para a nossa receitinha caseira de tapioca. Não precisar de pão em tapioca, tá? Eu vou usar essa aqui, que é a mesma que eu faço beiju, tá? E que é pioca, então é aquela goma de tapioca, tá bom? E eu vou usar uma colher de sopa dessa goma, tá? Que é essa aqui. Acho que eu vou colocar meia colher. Porque eu sempre tenho que colocar mais um pouquinho, pronto. Uma colher e meia, tá? Dessa gominha. E eu vou dissolver ela em meia xícara de água. Botei água aqui, tá? Pronta, amores! Gominha pronta, fumaçando tudo. Tá? Ela fica assim, ó. Uma verdadeira goma. Bom, gominha pronta. Eu agora vou deixar ela amornar um pouquinho, tá? Ela fica assim, ó. Tipo um gelzinho, tá? Assim. Pronto. Eu vou deixar ela aqui agora amornar um pouquinho, tá? Enquanto ela esfria um pouco, eu vou lavar meus cabelos com shampoo. Pronto, meninas. Gominha pronta, tá? Não sei o que vai ficar o áudio aí, porque toda uma coisa eu vou gravar, minha vizinha vai ligar o som, tá? E vamos lá. Bom, eu vou usar a TNT, tá? Que minha vizinha, a Lili, um beijo, me deu um pouquinho pra testar. Então eu vou usar aqui nessa misturinha. Eu vou usar a quantidade pro meu cabelo, que é duas colheres. Tá bom? Tá bom? Duas colheres. Mais uma tampinha de óleo de coco. Que é esse aqui que eu tô usando, ó. Óleo de coco 100% vegetal. Tá? Se vocês quiserem usar o Bepantol no lugar do óleo de coco, pode. Eu vou usar o óleo de coco porque eu não tenho o Bepantol aqui. E vou misturar a nossa gosminha. Gosminha pronta. Ficou assim, ó. Ai, gente. Fica assim mesmo. Bom, já são prontas. Eu vou passar nos meus cabelos, tá bom? Deixa eu corrigir. Não é a TNT. É a TPM da Forever Liss. Que eu botei duas colheres de sopa aqui, tá? TPM Forever Liss. Não é TNT. Então, vamos lá passar essa bagaça no cabelo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo, meus amores? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreve no canal, tá bom? Que vocês vão ver sempre. Bem-vindas e até o próximo vídeo. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.